Senhor presidente, vereadora, vereadores, na palavra livre eu gostaria só de esclarecer aqui as minhas duas indicações. A indicação número 172, barra 2023, que indica então ao executivo, por meio da Secretaria de Assistência Social, câmeras de monitoramento no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do Distrito São Cristóvão, e o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que fica hoje no centro, na área central do União da Vitória. Muito importante a questão das câmeras de monitoramento, tanto para que as pessoas que ali trabalham, a equipe técnica, como também para aquelas pessoas que precisam acessar tanto o CRAS como o CREAS. Isso, além de dar segurança, é um controle, a gente sabe de uma situação que está sendo discutida, já está no Ministério Público, mas volto a ressaltar, câmeras de monitoramento é segurança e controle para saber como está sendo trabalhado a questão da assistência social, quando se fala em CRAS e CREAS. Então, ressalto essa indicação. E a indicação do número 173, barra 2023, eu fui procurado por alguns moradores lá do bairro João Paulo II e do Jardim Roseira, o qual reclamaram a questão da sujeira, do mato, da rua, lá da via Oscar Lassiliano da Silva, que é uma rua principal aí que liga o João Paulo II e também o Jardim Roseira. Encaminhei agora essa indicação ao setor do DR, para que possam fazer também essa limpeza, porque é uma via de estado, e também manter a limpeza nessa via tão importante, o qual as pessoas transitam, tanto para trabalho como para o seu dia a dia. Será isso, senhor presidente? Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho